Beata Klaarsfeld, de 76 anos, e o marido Serge, de 79, são dois dos mais temíveis caçadores de nazis. A história dos dois começou num encontro casual no metro de Paris, em França, em 1960. Uma alemã e um judeu francês encontraram-se e apaixonaram-se. Toda a narrativa, no seu livro de memórias. Serge e Beata Klaarsfeld, obrigada por falarem com a Euronews. Comecemos pelo início, o metro de Paris, em 1960. Foi amor à primeira vista? Não diria que foi amor à primeira vista, foi uma atração mútua. Foi certamente o início de uma parceria de sucesso, tanto pessoal como profissional. Creio que até a data do vosso primeiro encontro foi significativa. Conhecemos-nos no dia em que Eichmann foi raptado pela Mossad israelita, os serviços secretos, e levaram-no para Israel, onde foi julgado. Não sabíamos que a nossa vida seria sob este sinal. As vossas origens eram tão diferentes. Beata, o seu pai lutou ao lado de Hitler, no exército alemão. Serge, o seu pai era judeu e romeno, foi capturado pela Gestapo, uma noite, na casa da sua família, em Nice, em setembro de 1943. E mais tarde morreu em Auschwitz. Você, a sua mãe e a sua irmã escaparam por pouco de serem capturados, graças a ele. O que aconteceu? O meu pai teve o sangue frio para entender a situação e construir uma parede falsa num armário profundo. E nós escondemos-nos atrás dessa parede no armário. Um alemão abriu a porta do armário e mexeu nas roupas que estavam penduradas, mas não percebeu que havia judeus lá atrás. Beata, o que é que sabia sobre o Holocausto quando era criança? Pouca coisa. Na época não se falava na escola sobre o que aconteceu ao povo judeu. Aprendi isso quando vim para Paris, em 1960, e desde que conheci o Serge. Disse também, como alemã, não podia ficar-me. Devemos confrontar-nos com a história do próprio povo. Então depois quis envolver-me. Vocês estavam indignados com muitos antigos nazis e antigos colaboradores que viviam na impunidade depois da guerra. Beata deu a famosa botada ao chanceler alemão Kissinger no final dos anos 60. Quando o Kurt Georg Kissinger foi eleito chanceler na Alemanha, um propagandista nazi, aquela foi a minha resposta enquanto alemã. Um ato de protesto. Tentei cumprir uma missão histórica e moral, escrevendo artigos de protesto. A reação foi imediata. Fui afastada do Instituto Franco-Alemano para a Juventude. Portanto, tive de começar a lutar. Então dissemos, lamentamos, mas vamos iniciar uma campanha para provar qual foi o seu papel durante o nazismo e depois vamos induzi-lo a admitir-se do cargo de chanceler. Entre aqueles que apanharam está o colaborador francês Maurice Papon e o infame chefe regional da Gestapo, Klaus Barbie, o chamado Carniceiro de Lyon. Encontraram-no na Bolívia. Por que ir tão longe buscar idosos, homens frágeis, tantos anos depois da guerra? Frágeis? Eles não eram nada frágeis. Eram criminosos que deportaram os nossos pais e milhares de famílias. Despendemos essa energia porque os criminosos alemães que lideraram em França a solução final para os judeus não podiam ser julgados na Alemanha, não podiam ser extraditados para a França. Então, eles tinham assegurada a impunidade total. Nós não perseguimos um criminoso. Criámos um enorme problema judicial entre a França e a Alemanha. A França apelou à Alemanha para que julgasse estes criminosos e a Alemanha recusou-se a assinar por 17 anos um acordo com a França. Willy Brandt, quando se tornou chanceler, um pouco graças à Beata, assinou o acordo. Então, concordam com a recente prisão de Oscar Gruning, de 93 anos, um antigo guarda nazi, apelidado de o guarda-livros de Auschwitz? Não, não concordamos. Hoje em dia, alargou-se a noção de culpabilidade. Basta pertencer a uma organização criminosa, mesmo que se tenha funções administrativas como contabilista ou cozinheiro, para poder ser culpabilizado. Para mim, este é um conceito demasiado amplo da noção de culpabilidade. Serge, o seu trabalho ajudou a França a reconhecer o papel do governo colaboracionista de Vichy, do Marshal Pétain, afirmou que depois da guerra, a França retocou este episódio da sua história. A França, alguns franceses, não aprenderam a história de Vichy, portanto, não sabiam que os judeus foram presos pela polícia francesa. Não sabiam que a Igreja e os franceses, os bravos, reagiram muito bem e ajudaram mais de três quartos dos judeus franceses a sobreviver. A nível internacional, estamos a assistir a um aumento do antissemitismo. Por exemplo, em França, temos visto crianças assassinadas por serem judias. As escolas judaicas estão agora protegidas pela polícia. Como olha para isto em pleno 2015? Houve mesmo um membro do nosso grupo que foi assassinado em Bruxelas, no Museu Judaico em Bruxelas. É desesperante ver crianças mortas, mas também ver que um partido de extrema-direita pode tomar o poder numa eleição presidencial. Tudo isso é extremamente assustador. O vosso livro pode ser lido como um thriller com papéis importantes escondidos em compartimentos secretos, ou quando apanharam o comboio na era soviética na Europa de Leste, fingindo serem jornalistas e tradutores para se aproximarem da vossa presa. As noites que passaram presos em celas e as tentativas de ataques à bomba contra vocês é um grande preço a pagar. De qualquer forma, se nos envolvemos em atividades ilegais, arriscamos qualquer coisa. Isso é normal, porque não nos contentamos com o trabalho convencional. Para a campanha de Kinsinger, não distribuí apenas panfletos. A bofetada foi algo para mobilizar. Não, não pagámos um preço elevado. Não pagámos preço algum. Só tivemos recompensas de tudo o que fizemos. Sempre tivemos dois cães e dois gatos. Temos um filho que é conselheiro de Estado. Só para determinar, uma citação sua, Serge, diz, juntos estamos unidos, fortes e felizes. Sem o outro, provavelmente não teríamos conseguido muita coisa. Isso se chama-se sinergia. Um mais um é igual a dez. Um mais um é igual a dez. Serge Bia de Klasfeld, muito obrigado por compartilhar o seu souvenir com a Euronews.